Quem é do campo sabe, quem vive lá conhece, sabe o que a nuvem traz e quando o tempo aquece, craque do campo já nasce, craque do campo conhece, sabe que a Grishow é tudo e nunca se esquece. E agora no estúdio do Portal AgroLink eu converso com o Cristiano Duma, gerente de marketing da empresa LS Tractor. Tudo bem Cristiano? Tudo bom e você? Como é que está? Tudo bem. Cristiano, quais são as características dos destaques da LS Tractor? A gente está trazendo esse ano para a feira basicamente a mesma linha do ano passado, com a diferença de que ano passado era uma linha importada e esse ano nós estamos com a linha praticamente toda nacionalizada. Então o grande diferencial esse ano é isso, nossa linha toda praticamente nacionalizada, com exceção da linha plus cabinada, o restante já é todo nacional. Cristiano, essa é a segunda vez que vocês estão participando da Grishow. Como você considera o crescimento de vocês de um ano para o outro? Então, é bem interessante porque ano passado nós tínhamos apenas três concessionários que nós tínhamos recém aberto. Esse ano nós estamos com 16 concessionários, estamos de fato vendendo tratores. Ano passado a gente apenas apresentou os tratores, mostrou quem nós éramos, de onde vinhamos, qual era o nosso tamanho. Teve uma excelente repercussão, aceitação do público. Esse ano desde o primeiro dia já teve muito movimento, as pessoas indo para comprar, então está sendo um sucesso no nosso ver. Sobre linha de crédito, como que vocês trabalham com isso para o agricultor? Então, linha de crédito hoje nós estamos com os nossos produtos finamizados, todos eles, com exceção dos plus cabinados. Temos consórcio, temos a opção do MDA também para os produtos até 80 cavalos. E temos também para os produtores de café, a gente faz a opção de troca de produto por café, o barter. Voltando ao agricultor, qual é a demanda mais importante que vocês buscam atender? Olha, na verdade a nossa demanda principal é a produtividade. Como nós viemos na Coreia, que é um país muito pequeno e com áreas muito restritas, eles tiveram que desenvolver um produto que fosse muito produtivo. Então, o que nós oferecemos é isso, a gente oferece o máximo de produtividade para pequenas áreas. Isso acaba retornando em economia de combustível, melhor disposição do operador, que ele não vai se sentir tão cansado na máquina, mais agilidade. Então, tudo isso aí acaba retornando em produtividade para o produtor. Tá bom, muito obrigada, Cristiano. Uma ótima feira. Um prazer, obrigado.